Boa noite. Câmara aprova com emendas previsão orçamentária para o próximo ano. Foram acrescentadas a LDO 30 emendas e 12 subemendas técnicas que contemplam 13 programas do governo municipal. Legislativo repudia aumento da previdência da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Os policiais militares se doam em mais de 30 anos e no momento que eles vão para a reserva, eles veem um aumento ser superior a 200%. O projeto de lei quer obrigar condomínios a comunicar em casos de violência. Contra pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. A mulher, a criança, reitero, o adolescente, o idoso. Vereador Evandro Meireles pede que o Executivo invista em energia solar nos prédios públicos. Isto dará uma economia de 80% aos cofres públicos da nossa cidade, sobrando recursos para que possamos fazer investimentos na área da saúde e da educação. Presidente dos Conselhos Municipais destaca a importância do Condica, que completa 30 anos. Também trata as famílias, porque não adianta você tratar a criança e o adolescente se você não tratar a família. Não vai resolver a questão social que estará sendo analisada. E ainda, deputado Matheus Vesp apresenta na Assembleia a matéria que envolve o tema do aborto. Torna obrigatório aos nossos hospitais informar as gestantes que pretendem realizar um aborto acerca dos métodos utilizados para a realização de tal procedimento, de modo a informar sobre seus riscos e efeitos. Na plenária de segunda-feira, vereadores e vereadoras aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. A matéria recebeu emendas e subemendas durante os trâmites legais na Casa do Povo. A previsão orçamentária para o próximo ano é de R$ 827 milhões. A projeção é 12,57% maior do que o valor de 2021, estimado em R$ 735 milhões. Foram acrescentadas a LDO 30 emendas e 12 subemendas técnicas que contemplam 13 programas do governo municipal. O presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, Gil Krug, comentou a aprovação unânime do texto. Semana passada tivemos a votação e aprovação do PPA e hoje tivemos a votação e aprovação das emendas e subemendas da LDO. A LDO seriam as medidas a médio prazo, pois bem, todos sabemos que é do Poder Executivo a responsabilidade fiscal sobre o orçamento do município. Mas este é o momento onde os vereadores têm o poder de interferir sobre isso, com as suas emendas, pois somos 21 vereadores, cada um defende as suas classes, tem mais conhecimento em determinadas áreas da cidade. E esses vereadores trabalharam em cima disso, correto? Pois então é um momento muito importante e dentro de todo esse valor esperamos realmente que algumas emendas não venham vetadas, mas é um momento que o vereador tem a oportunidade, mas algumas subemendas e emendas já estão contempladas dentro de outros programas da Prefeitura, então eles terão um ganho com certeza dentro das suas ações e não podemos deixar de conscientizar que é um momento muito importante, pois a responsabilidade fiscal, ainda mais dentro desse momento que estamos sofrendo, é de total importância, pois se nós descobrimos um lado, o outro lado vai faltar. Também passou pela ordem do dia uma moção repudiando o aumento da previdência dos aposentados e pensionistas da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. O documento aprovado foi protocolado pelo vereador Sargento Trindade. As pensionistas, foi retirado delas, vereador índio, algumas que não estavam casadas há um determinado tempo, que daí o governo chegou lá e impôs um tempo para que elas devessem estar casadas, e aquelas que não preenchessem os requisitos tiveram as suas pensões reduzidas em mais de 50%. De uma hora para a outra você se vê no dilema, você compra o que comer ou você vai pagar um aluguel? Você compra o que comer ou vai mandar seu filho para a escola? Ora, meus amigos, os policiais militares se doam em mais de 30 anos, e no momento que eles vão para a reserva, eles veem um aumento superior a 200% na sua previdência. Quando eles entraram lá na hora de preencher o seu requisito, eu já vou repetir o que eu já falei aqui uma vez, não estava escrito, nós vamos tirar 50% do seu salário, no momento que você mais precisar. E no momento que ele mais precisa, que precisa do IP, precisa do seu vencimento, aí chega lá e não tem apoio nenhum daquelas pessoas que foram colocadas para lhe dar o apoio. Então, os nossos aposentados, o nosso veterano, ele precisa muito mais do que um tapa nas costas e um aperto de mão. Eles precisam da solidariedade. Eles precisam do respeito. Então, por isso, nós fizemos essa moção, e no Estado inteiro foi feita essa moção de repúdio ao que está sendo feito com as pensionistas e os aposentados. E não só da Brigada Militar, se nós formos analisar. É professor, é pessoas do quadro geral. Meus amigos, a culpa não é do funcionário público. A culpa é de quem vai lá e se onega e não paga os seus impostos. E o governo vai lá e não cobra. Simplesmente vai lá e passa a mão na cabeça. Então, o que a gente quer para os nossos policiais militares, para as nossas pensionistas, é que sejam tratadas com respeito. A maioria da casa aprovou a moção do vereador Rudinei Candeia em apoio aos agricultores, em defesa do marco temporal e pela aprovação do PL 490, que tramita no Congresso Nacional. O documento recebeu votos contrários de Eva Valéria Lorenzato e Regina Costa dos Santos. Agora vamos conhecer o conteúdo de dois projetos de lei que começaram a tramitar no Parlamento Municipal e contemplam a proteção à mulher. As matérias são da vereadora Janaína Portela. Primeiro projeto protocolado pela vereadora Janaína Portela, estabelece que a campanha do Agosto Lilás seja incluída no calendário oficial de eventos do município. Desta forma, o mês será marcado por ações de proteção à mulher. Vários projetos estão tramitando e eu quero sinalizar que o Agosto Lilás é mais um que vem a agregar no sentido de divulgarmos políticas públicas, educacionais, de orientação, informação aos canais de denúncia, informação de como proteger a mulher vítima de violência, as formas de violência, fazer toda uma divulgação de não silêncio e de que as pessoas que estão em conhecimento de que está ocorrendo a violência também promovam, informem, façam a denúncia de modo a assegurarmos que em passo fundo esses índices de violência contra a mulher sejam minimizados. A outra matéria voltada à temática feminina determina que os condomínios sejam obrigados a comunicarem os casos de violência doméstica aos órgãos de segurança visando garantir a integridade de mulheres e seus filhos. O projeto também contempla o público idoso. Como sempre eu tenho referido, a minha postura junto à comunidade é de respeito de que não se admite violência, que a violência é um ato inadmissível e que ofende a integridade física, moral da pessoa. E, para tanto, ocorre a necessidade de todos agirem, de que os condomínios, este projeto de lei prevê a devida comunicação e informativos nas áreas comuns dos condomínios, e de que ocorra toda uma força em auxílio a qualquer violência que alguma pessoa esteja sofrendo. São inadmissíveis os números em passo fundo de violência contra pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. A mulher, a criança, reitero, o adolescente, o idoso. E daqui a pouco o Jornal da Câmara de Passo Fundo retorna com mais informações de interesse local. Não saia daí! Aviso, alerta, ação. As três palavras-chave para você entender o Sistema 3As, o novo modelo de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul. Ele é mais simples, transparente e colaborativo, com maior participação dos municípios. O primeiro A é o de aviso, quando há uma tendência de piora nos indicadores. Por exemplo, alta no índice de contágios na região. Entra em cena o GT Saúde, formado pela equipe técnica do governo e também por membros externos, principalmente das universidades. O GT Saúde emite um aviso às prefeituras para que elas possam redobrar o cuidado e a atenção na região. Nessa primeira fase, a adoção de medidas mais restritivas é opcional. O segundo A é o de alerta. Nesse caso, a tendência é mais grave, como a alta na ocupação de leitos, combinada com outros fatores. O GT Saúde informa o gabinete de crise, que é composto pelo governador, secretários e técnicos do governo estadual. O gabinete de crise tem duas opções. O terceiro A é o de ação. Com o alerta informado, a região tem 48 horas para apresentar um plano de ação, que pode contemplar protocolos mais rígidos, medidas de fiscalização ou outras ações. A implementação é imediata. Se o plano de ação não for aceito, ou seja, ele é insuficiente, o governo do Estado pode indicar alterações ou determinar medidas adicionais. O sistema 3A pode ser acionado a qualquer momento, agilizando as etapas do processo. Tudo devidamente informado à imprensa e aos cidadãos, através do portal e das redes sociais do governo. Com o sistema, as bandeiras não existem mais. Mas o Estado permanece com as 21 regiões Covid e emite boletins diários para cada uma delas. O acompanhamento está concentrado em três fatores. Velocidade da propagação do vírus, capacidade de atendimento do sistema de saúde e a evolução da vacinação na população. O Estado não abre mão de protocolos gerais obrigatórios. Eles são definidos pelo governo e têm incidência em todo o RS. Por exemplo, uso de máscara em ambientes coletivos. abertos ou fechados. E distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Também é obrigatório coibir e evitar qualquer tipo de aglomeração. O sistema também possui protocolos por atividade, alguns definidos pelo governo e outros pelos municípios. No ambiente de trabalho, seguem valendo medidas como o número máximo de trabalhadores e clientes em um estabelecimento comercial. E o distanciamento de dois metros entre as mesas em restaurantes e bares. Mais informações sobre o sistema 3A você encontra no site. Música Estamos de volta com o Jornal da Câmara para falar que o vereador Evandro Meirelles está pedindo ao Poder Executivo a instalação de equipamentos de energia solar nos prédios públicos do município. A nossa forma de fazer política aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo é ouvindo as pessoas. E, numa feita dessas, fiz uma visita na empresa Tel Sol, do nosso amigo Anderson, aonde me sugeriu e me deu a ideia para que aqui na Câmara de Vereadores protocolasse uma indicação ao Poder Executivo para que implemente em nossos prédios públicos placas de energia solares. Isto dará uma economia de 80% aos cofres públicos da nossa cidade, sobrando recursos para que possamos fazer investimentos na área da saúde e da educação, aonde for melhor para a nossa população. E ainda temos a questão ambiental, porque hoje estamos sofrendo um sério problema da escassez hídrica para a produção de energia elétrica em nosso país. Pois, para produzir hoje a energia elétrica, se tem um gasto muito caro. Então, se torna caríssimo demais a energia elétrica para os nossos prédios públicos. Isto ajudará muito a sustentabilidade do nosso meio ambiente. Em 1991, foi criado em Passo Fundo um conselho para formular políticas públicas de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E para marcar os 30 anos do ComDica, nós pedimos ao presidente dos conselhos municipais que comentasse a importância do órgão, que ainda capta recursos para um fundo que mantém vários projetos na cidade. Para colaborar com o município, a Câmara de Vereadores criou uma campanha institucional chamada Declare que você é do bem. Todos os conselhos que nós temos na cidade, eles são importantes, mas sem dúvida nenhuma, o ComDica é um dos mais importantes, porque ele trabalha em três pontos. Ele não atende somente a criança e o adolescente, mas ele também trata as famílias. Porque não adianta você tratar a criança e o adolescente se você não tratar a família, não vai resolver a questão social que estará sendo analisada. Então, o ComDica, através das entidades, só para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, no mais recente edital, em que a Prefeitura publicou, foram 17 entidades aqui de Passo Fundo. Se a gente começar a citar cada uma das entidades, a comunidade vai ver que são todas entidades conhecidas, que trabalham no dia a dia, que já estão com o nome na mente aqui do Passo Fundense, que trabalham em prol da criança e do adolescente. Todas as entidades recebem recursos através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o Fundica, para justamente no período inverso, ou da escola, a rede municipal atende as crianças e os adolescentes, mas no horário inverso, as entidades prestam os mais diversos tipos de atendimentos para garantir que a criança possa ter um crescimento sadio, que possa aprender, que possa criar noções de educação, de cidadania. Então, são oficinas, são aulas de esporte, de lazer, enfim, para que a criança possa se integrar em todas as possibilidades da sua vida, para que ela tenha um crescimento saudável e que futuramente venha a se refletir. Então, para todos nós, nós tendo assim uma sociedade melhor. Você sabia que o dinheiro do seu imposto de renda pode ficar no município e assim ajudar as entidades e os projetos sociais? Para aumentar o índice de destinações, a Câmara de Vereadores, juntamente com o Condica e o Comui, lançaram a campanha Declare que você é do bem, tendo como objetivo conscientizar a população que com esse ato podem ajudar as crianças, adolescentes e os idosos. E o melhor, sem precisar desembolsar mais dinheiro. Converse com o seu contador, pois você vai usar somente o valor do imposto devido. Muitos já ouviram falar, isso já foi pauta de entrevistas, de manifestações, mas é importante que as pessoas realmente dêem importância para o que está sendo dito. O fundo dos direitos das crianças e do adolescente, o Fundica, ele sobrevive da dedução do imposto de renda, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Para deixar bem claro para quem está nos assistindo, a pessoa que atinge o limite, que vai ter que pagar o imposto de renda de qualquer forma, ela tem duas opções. Ou ela deixa o dinheiro na sua cidade para que as entidades que aqui estão possam trabalhar e que o próprio dinheiro possa circular e movimentar a nossa economia aqui de passo fundo, ou esse dinheiro vai para Brasília. E nós temos aqui uma capacidade em passo fundo de arrecadar por ano de deduções de imposto de renda 12 milhões de reais, pegando a data base desse ano de 2021. Na primeira rodada, que já se encerrou, foram em torno, e não chegou a esse valor, não chegou a 600 mil reais. Então você veja, se nós temos uma capacidade de recolher 12 milhões e conseguimos 600, é preciso que a comunidade se atenha a isso, nós temos que dobrar, triplicar, quadriplicar esse valor, porque isso vai fazer bem para passo fundo, vai fazer bem para nós, a gente vai saber que esse dinheiro, que é dos passos fundentes que pagam imposto, está ficando aqui na nossa cidade para melhorar a nossa qualidade de vida. Viu só como é fácil? Com um simples gesto, você pode transformar vidas. Faça parte dessa campanha. Declare que você é do bem. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, com o apoio do Condica, Comui, Receita Federal e Sindicontábil. A próxima etapa da campanha de destinação do Imposto de Renda de Pessoas Físicas para o Fundica acontece em dezembro. Agora vamos conhecer um projeto de lei protocolado pelo deputado Matheus Vesp na Assembleia Legislativa. A ideia do parlamentar é que todo o hospital seja obrigado a informar a gestante que receber autorização para o aborto sobre os riscos, métodos e efeitos do procedimento. Olá pessoal, aqui é o deputado Matheus Vesp, representante de Passo Fundo no Parlamento Gaúcho. A defesa da família e da vida para nós é prioridade. Por isso que o protocolo acolhei no parlamento um projeto de lei que torna obrigatório aos nossos hospitais informar as gestantes que pretendem realizar um aborto acerca dos métodos utilizados para a realização de tal procedimento, de modo a informar sobre seus riscos e efeitos. Nosso objetivo com esse projeto de lei é muito claro, queremos empoderar as mulheres com todas as informações possíveis antes da efetivação do procedimento abortivo. Na prática, o projeto prevê que a gestante seja informada, porque muitas gestantes que optam a abortar desconhecem, de fato, como se realiza o aborto, quais são os recursos utilizados para tais procedimentos, recursos cirúrgicos. E como muitas mães relatam efeitos psíquicos colaterais após terem abortado, queremos informar quais são esses efeitos, riscos e, inclusive, informar sobre a possibilidade de adoção pós-parto, indicando a gestante e eventuais entidades que possam acolher o recém-nascido, caso a gestante, empoderada de informações, decida por não abortar. Informação e transparência são elementos muito importantes quando se decide sobre algo como a vida. E o exercício livre arbítrio da pessoa humana aperfeiçoa-se com acesso à informação. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite! Tchau! 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 Tchau!